Na nova semana de Além da Ilusão, Joaquim surta após ajudar Úrsula na morte de Abel. Em seguida, Onofre vira suspeito do assassinato, e os dois vigaristas conseguem enganar Salvador e escapar da prisão. Vem com a gente saber todos os detalhes dos capítulos de 1º a 6 de agosto da novela das seis da Globo. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal pra não perder nada! No capítulo de segunda, 1º de agosto, Úrsula e Joaquim escondem o corpo de Abel. Enquanto isso, Fátima conforta Olívia, que sofre por não poder engravidar. Já Matias tem uma alucinação durante seu tratamento. Manuela e Augusta insistem pra que Violeta perdoe Heloísa. Mais tarde, Joaquim sofre por ter sido cúmplice de Úrsula na morte de Abel e não percebe que perdeu uma botoadura de sua camisa. Cipriano afirma a Emília que não vai reatar o casamento com ela e se declara pra Giovana. Um caçador encontra o corpo de Abel. Bento confessa a Abílio que jamais deixará de amar Letícia. No finalzinho, Salvador anuncia que Abel foi assassinado e prende Onofre como suspeito. Na terça-feira, 2 de agosto, Davi diz a Isadora que viu Joaquim brigar com Abel. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Joaquim se desespera ao ouvir no rádio a notícia sobre o assassinato de Abel. Já Salvador questiona Onofre sobre a abotoadora do filho de Úrsula encontrada ao lado do corpo. Mais tarde, Letícia não gosta quando Lourenço é ríspido com Bento. Violeta aciona um advogado pra ajudar Onofre. Logo depois, Henrico deduz que Joaquim tirou a vida de Abel. Isadora reconhece a abotoadura de Joaquim nas mãos de Salvador. Em seguida, o policial vistoria o quarto de Joaquim e descobre o outro par de abotoadura. Algumas semanas mais tarde, Bento e Olívia comemoram o fim da guerra e a libertação de Tenório. No final do capítulo, Joaquim retorna do Rio de Janeiro e Salvador lhe dá voz de prisão. Já na quarta, 3 de agosto, Joaquim se desespera e Úrsula tenta despistar Salvador, sem sucesso. Já Davi e Isadora convencem Violeta de que o afilhado de Eugênio é um homem perigoso. Joaquim afirma a Salvador que estava no Rio de Janeiro quando Abel foi morto. Enquanto isso, Úrsula consegue subornar o gerente do hotel, que confirma pra polícia o falso álibi de Joaquim. Logo depois, Salvador mantém Onofre preso. Já Iara se recusa a desmentir Joaquim na polícia. Mais tarde, Heloísa implora pelo perdão de Violeta. No finalzinho, Yolanda oferece a Joaquim a pasta de provas contra ele em troca de dinheiro. No capítulo de quinta, 4 de agosto, Joaquim se revolta contra Yolanda, que sustenta sua chantagem. Enquanto isso, Davi lamenta que o juiz tenha negado a revisão de seu caso na morte de Elisa. Eugênio revela a Joaquim que foi Isadora quem testemunhou contra ele. Mais tarde, Davi desconfia do comportamento de Yolanda. Logo depois, Joaquim ameaça Isadora. Inácio se revela pra Constantino e Julinha, que aceitam o romance do rapaz com Arminda. Já Lorenzo confessa a Giovana que sabe que Letícia ainda ama Bento. Tenório convida Bento pra abrir um jornal. No finalzinho, Joaquim dá o dinheiro pra Yolanda e consegue a pasta com os documentos que o incriminam. Na sexta, 5 de agosto, Joaquim se irrita ao descobrir que Yolanda sabe a verdadeira identidade de Davi. Enquanto isso, Silvana surpreende Bento. Já Emília flagra Cipriano beijando Giovana e Jojo conforta a mãe. Úrsula e Joaquim queimam as provas contra ele e planejam entregar Davi pra polícia durante a festa de aniversário de Isadora. Mais tarde, Inácio e Arminda comemoram sua união. Já Yara ouve a conversa de Yolanda com Joaquim e alerta Davi. No final do capítulo, Davi confronta Yolanda. Pra fechar a semana, no sábado, 6 de agosto, com a ajuda de Isadora, Davi troca as malas de Yolanda. Enquanto isso, Letícia sente ciúme de Silvana. Davi anuncia a Isadora que fará a sua grande fuga. Mais tarde, Tenório contrata Silvana pra trabalhar em seu jornal. Letícia ouve quando Giovana e Lorenzo comentam sobre Silvana e Bento. Já Eugênio tenta se reaproximar de Violeta, que se irrita com a complacência do sócio em relação a Joaquim. Logo depois, o filho de Úrsula mostra o cartaz de procurado de Davi pra Salvador, que dá voz de prisão ao mágico na frente de Violeta. Yolanda se assusta ao ver que perdeu seu dinheiro. No finalzinho, Davi faz truques de mágica e escapa de Salvador. Quer saber mais detalhes sobre os capítulos de Além da Ilusão? Então fique ligadinho aqui no Notícias da TV. Até mais, tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!